Olá, bom dia! Segunda-feira, 5 de julho, agora são 4 horas em ponto pelo horário de Brasília e o Hora 1 está de olho na nossa saúde, na sua saúde. Mas tem muita gente que não está. Mais baladas clandestinas pelo país. Rafael Ihara. Pelo menos 6 festas foram fechadas aqui em São Paulo. Numa delas, quase 700 pessoas estavam aglomeradas em local fechado. E o Hora 1 está de olho na saúde do Papa Francisco. Em Lisboa, são 8 da manhã. Leonardo Monteiro. O boletim confirma que a operação no intestino grosso foi bem-sucedida e que o Papa Francisco deve ficar em observação internado por pelo menos mais 5 dias. Estamos de olho na saúde do planeta. São 4 horas da tarde em Tóquio, Carlos Gil. A China, país que mais emite gases que provocam o aquecimento global, volta atrás e ergue uma nova muralha. Agora, verde e sustentável. Estamos de olho no tempo. Será que esta semana teremos menos frio, Jaque? Oi, Cova. Bom dia para vocês. Sim, menos frio. Bom dia para vocês também. O frio vai dar uma trégua, principalmente na parte da tarde. Com algumas regiões agora de manhã, a temperatura ainda baixa, mas depois esquenta. Por exemplo, aqui em São Paulo, mínima hoje de 12 graus e a máxima de 22 e com o sol. E tem muita coisa acontecendo no esporte, Jodar. Conta para a gente. Muita coisa, Covali. Que segunda-feira é assim, né? Lotado. Vamos falar tudo sobre a última rodada do Brasileirão, com muitos gols. Técnico perdendo o emprego e o Palmeiras embalando. Olha aqui, o Gustavo Scarpa, brilhando. Mais uma vez. Está com tudo ele também. Terceira vitória seguida do Palmeiras no campeonato. Isso é só um aperitivo. Daqui a pouquinho tem tudo, tudo para vocês. É notícia, é serviço, é a hora, é agora, é hora um no ar. Olá, bem-vindo à nova casa do Araúm, aqui na redação da TV Globo São Paulo. Um cenário que lembra o sol nascendo, a noite se transformando em dia. Pertinho da equipe que ajuda você a preparar o seu dia. Assim a notícia chega mais rápido. Ninguém tem tempo a perder essa hora da manhã, né, Jaque? É, Cova. Assim a notícia chega mais rápido. Você fica sabendo na hora o que está acontecendo e o que vai acontecer também, né, Jodar? Exatamente. E ao longo do Araúm de hoje, a gente vai revelando as mudanças, vai apresentando a casa. Por enquanto, você vai lá, prepara o seu café quentinho e deixa as notícias com a gente, Cova. A nova casa do Araúm é a sua casa. E vamos direto à primeira notícia, como dissemos no começo.